Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber, se quem tem nome sujo pode fazer empréstimo consignado na caixa, é uma dúvida bem comum. E antes de mais nada, você precisa entender que no empréstimo consignado, você não vai ter um boleto para realizar pagamento, é isso mesmo. O consignado, o desconto é feito diretamente na sua folha de pagamentos ou no seu benefício, então você não tem como atrasar a parcela do empréstimo. Então o nome sujo não vai impedir que você tome seu empréstimo consignado. Os bancos têm a garantia que o desconto vai ser feito em folha de pagamento, então não vai passar por sua mão esse dinheiro, por isso que precisa do processo de averbação. Então se você está tomando o valor na Caixa Econômica Federal através do consignado, eles vão verificar se você tem um benefício ou uma aposentadoria ou um salário para que eles possam descontar o valor da parcela. Então seu salário, benefício ou auxílio já vai vir descontado. Então não tem atraso para o banco, ele tem certeza que você vai devolver o dinheiro, porque o consignado é uma parceria entre o banco e o seu empregador, tá? Por exemplo, se você recebe benefício ou aposentadoria do INSS, a Caixa tem um convênio com o INSS. Então o INSS é a verba, é esse consignado que você está fazendo, a Caixa vai conferir esse processo de averbação, vai verificar se você tem realmente o benefício para receber do INSS. O INSS confirmando que você tem, aprovando a averbação, ou seja, dizendo assim, pode emprestar que nós vamos descontar na folha para você. Automaticamente o banco empresta, tá? Não vai ter inadimplência, não vai ter atraso da sua parte, já que não tem boleto para você fazer pagamento. Então sim, mesmo com o nome sujo, você pode tomar empréstimo consignado na Caixa e em outros bancos. Espero ter ajudado, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.